Eu aprendi nesses últimos meses que acima do amor só vem o ódio. E vamos ser sinceros, não tem como conquistar o primeiro lugar do pódio atirando rosas. E não que isso seja ruim, tá ligado? Muitos querem ter essa vida, de estar no topo, de ser o melhor. Mas o preço foi caro, saca? Quem tá no topo queria apenas um pouco de amor. Porque pra chegar no topo, os sentimentos sumiram. O coração ficou vazio, a fresa dominou a ponto de causar hipotermia. Um caminho solitário aclamado por um bonde. Então reflita, será que esse caminho vale a pena? Pra mim não valeu nem um pouco. Só tô pagando o preço. Se for pensar morno, não pode ir contra mim. Pois tô focado no jogo e dói hoje. Nunca não tem espaço pra ti. Só pra me tratar de mim. A balaná é de mergir. Se a penada observe, me exigir. Tô sem picar um em cada jogada e brilhantemente jogo no Paris. Superando a geração passada, esses verme não fez metade do que eu fiz. Do jeito que eu quis, era pra ser. Eu sou abençoado e não perdi minha fé. Hoje eu não quis ser tanto tem, mitigar, assustado abaixo do meu pé. Mas eu tô frio, sem sentimento. Ando treinando e andando só. Meu coração forteado na frieza, eu paguei o preço pra ser o melhor. Nessa caminhada não resta ninguém. Querem me parar, mano, eu chego até rir. Eu tô no top, então fala mais alto que sinceramente, eu não escuto daqui. Eu entro no campo, silêncio, vem junto. Meu ego te mata, acontece e destrói. Tipo velho e canto, de braço aberto. Nané, o egoísta, eu sou o Godeiboy. Vasco, total 90. Ódio no peito, portanto corrói. Sem protagonismo, eu sou o vilão que cês damos de ar. Se for, pensa, morno. Não pode ir contra mim. Pois tô focando no jogo e dói hoje. Nunca não tem espaço pra ti. Só pra me tratar de mim. A bola na área de mergulho, a perna do que serve me resistir. Ultimamente eu só penso em mim. E acho que meu ego tá me matando. Ultimamente eu tô perto do fim. Enquanto quem julga nem tá começando. Então fecha tua boca e sai da minha frente. Nunca foi questão de medo ou respeito. Só baixa cabeça pra mim, oração. De resto eu encaro ou mato no peito. Eu tava sozinho quando tinha nada. Eu tava sozinho da morte um refém. Eu tava sozinho treinando calado. Então vou tá sozinho no topo também. Quero que se foda se duvidar. Sabe o comando no PSG. Eu tô triplando mais que o próprio Neymar. Fazendo mais gol do que Kylian Bapá. Pagou pra ver. É só tu ver. O que eu tô fazendo nem o Michael Kassner. E nem o Insta que consegue fazer. Então vou fuder. Sinceramente eu nem quero palpite. Mano esse é o time do Manchester City. Quero que se foda se é uma hat-trick. Se tu acha que não pode acredita. Se tu acha que consegue invista. Seu inimigo no espelho habita. Primeiro a derrota, depois a conquista. Deixa eles falar e só foca em fazer. Deixa a inveja e só foca em você. Não te deram nada, vão dizer o que. Hoje tu tá foda, vão falar o que. Se tu pensa amor, não pode contra mim. Pois tô focado no job e dói hoje. Tu ca não tem resposta pra ti. Sobra-me a estratégia de mim. A bola na rede imergir. E a perna do observe-me. Se tu pensa amor, não pode contra mim. Pois tô focado no job e dói hoje. Tu ca não tem resposta pra ti. Sobra-me a estratégia de mim. A bola na rede imergir. E a perna do observe-me. Não deixa ninguém te diminuir mano, tá ligado? Ninguém julga teu corre, ninguém julga teu sonho Se tu faz um trabalho honesto mano Não abaixa tua cabeça pra ninguém que for te desmerecer, tá ligado? Jamais mano, acredita porra, acredita porra Leva isso pra tua vida